Bom dia! Você está no canal de manhã bem cedo com a professora Solange de Carvalho. Tudo bem? Gente, nós vamos trabalhar panturrilha forte. Eu vou dar um alongamento, um aquecimento em tudo, tá? E depois a gente vai pegar firme em panturrilha. Não quer dizer que você não trabalhou o seu corpo inteiro, tá? Porque o que eu vou dar antes vai envolver todo o seu corpo. Vamos lá? Solta a música! Esperando! Só isso aqui, ó! Quadril pra lá e pra cá! Sobe, ó! Rapidinho! Mais um pouco! Tá esquentando! Cruzou atrás! Afasta! Afasta! Rapidão! Só isso aqui, ó! Fácil, né? Mudou! Quadril pra lá e pra cá! E olha as mãos! Vá ter braço que mexe, ó! Mudou! Dois! Três! Quatro! Desceu! Dois! Quatro! Voltou! Quatro! Desceu! Vai! Desceu! Desceu! De novo! Outro braço! Um! Dois! Três! Quatro! Desceu! Flexiona o tronco na lateral! O outro! Flexiona! Não pare! Respirou! Baixo, frente! Baixo, frente! Mudou! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! De novo! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Acessou! Vamos lá! Alonga a perna, ó! Calcanhar lá atrás, ó! Isso! Estica! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Calcanhar, procura o chão e volta! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Mais uma vez! Um! Alonga a panturrilha! Alonga a posteriori da perna! Cinco! Seis! Sete! A outra! Virou! A outra perna! Isso! Contra o abdômen! Calcanhar! Um! Dois! Três! Quatro! Isso! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Mais um! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Deu! Respira! Isso! Panturrilha, né? Vamos lá! Qualquer apoio tá valendo! Eu vou segurar aqui, ó! Flexiona a direita! Desculpa! Flexiona! Oitinho que o teco! Flexiona a esquerda! Direita! Esquerda! Começa aqui! Ó! Passa pela meia ponta, ó! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Agora eu vou virar! Se você tem um equilíbrio bom, não precisa apoiar, faça aqui, ó! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Agora! Os dois! Contrai! Segurou! Sobe! Um! Desce! Olha a panturrilha, ó! Três! Desce! Quatro! Desce! Vou virar pra você ver! Falta! Seis! Falta! Sete! Falta! Oito! Falta! Nove! Falta! Dez! Fica! Um! Dois! Lá em cima! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Viu? Você faz dez, sobe e desce! E o segundo dez, você faz só lá em cima! Vou fazer o outro lado pra você ver! Olha só! Tá aqui! Contrai! Sobe a panturrilha! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Ficou lá em cima! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Uh! Uh! Queimou! Queimou! Queimando! Expira! Solta! Expira! Vamos fazer outra coisa! Dá um intervalinho! E nós vamos repetir esse exercício que é excelente pra panturrilha! Se você quiser aumentar a panturrilha! Se você quiser definir! Se você quiser aumentar a tua força na batata da tua perna! É esse o exercício! Vamos lá? Tá aqui! Contrai! Um! Desce! Dois! Desce! Três! Vai! Quatro! Vai! Cinco! Vai! Seis! Vai! Sete! Vai! Oito! Vai! Nove! Vai! Meia ponta! Todos os dedos no chão! Ficou? Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Respirou! Ui! 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 Desce! 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 Respira um pouco, gente! Última vez! Concentração máxima, hein? Virou! Vamos lá? Up! Vai! Dois! Vai! Três! Vai! Quatro! Vai! Cinco! Vai! Seis! Vai! Sete! Vai! Oito! Vai! Nove! Vai! Dez! Foi lá! Acima! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Gente! Trabalha joelho também! Fortalece joelho! Pra quem quiser saber! Tá bom? Solta! Isso! Desceu! Aê! Aê! Flexiona a perna e puxa! Aí você estende o que der! Puxa! Estende o que der! Mais uma vez! Puxa! Estende o que der! Direita lá atrás! Se a mão não vai no chão, segura onde ela vai! Alonga a panturrilha! Que você acabou de trabalhar a direita! Se estiver fácil alcançar o chão com o calcanhar, afasta mais um pouco o pé! E puxa! E... Troca! Ó! Lá atrás! Afasta! Voltou! Respira! Se sentir que tá pegando, repete o alongamento! A medida, quem sabe, é você! Você que sabe onde pega! Tá? Compartilhe! Dê um like especial pra mim! E até o próximo vídeo! Beijo! Obrigada!